A família do Tiago mora nesta casa no Jardim Curitiba 2, na região noroeste da capital. O caso dele chegou até o jornalismo da Record TV Goiás, depois que amigos decidiram gravar um vídeo contando sobre o problema do rapaz. Vamos correr atrás, vou fazer a minha parte, que eu der conta de fazer, eu sou pequeno, mas eu tenho conhecimento com muita gente. Desde o começo a gente vem presenciando aí, o Tiago está passando por uma dificuldade muito grande com esse câncer e tem sido muito complicado, eu peço aí em meu nome, que vocês possam estar ajudando, porque o Tiago é sem palavras, a gente quer ver ele bem. Tiago tem um câncer maligno na nádega esquerda. A doença do rapaz foi descoberta em 2018 e desde lá o jovem vinha fazendo tratamento. Só que o Tiago acabou abandonando esse tratamento porque sofria muito com a radioterapia e com a quimioterapia. De lá para cá, o tumor só cresceu e hoje o Tiago não consegue mais andar por causa do tumor gigante que ele tem no bumbum. A última vez que o DJ foi ao hospital, os médicos disseram para a mãe que o caso dele não tinha mais jeito. Eu conversei com o médico que está dando assistência com ele, falei, o que eu faço? O Tiago não decide. Você quer fazer química ou imputar a perna? Ele falou, não, o Tiago sabe que não adianta imputar a perna nem fazer química mais. E o médico falou que não adianta mais fazer mais nada. O pai do Tiago também está muito doente. Mesmo assim, está o tempo todo ao lado do filho. Eu acredito que não vai estar ainda, vai ficar bom, eu acredito. Acredito em Deus, Deus é grande, né? A família agora pede ajuda para tentar aliviar o sofrimento do rapaz. Um dos pedidos da família é tentar reformar o quarto do Tiago. É um quarto simples, todo adaptado para ele. É um quarto que, como a gente percebe, não tem pintura. Um quarto que está ali praticamente no cimento cru. É um quarto pequeno, bastante abafado e também muito quente. O Tiago, ele já não pode caminhar por causa do tamanho do tumor. Ele passa praticamente o dia inteiro deitado desse jeito como ele está agora. E isso é muito desconfortável, até porque ele precisa de muito mais para poder se sentir melhor. Eu vou sentar aqui para conversar com o Tiago. Tiago, hoje a situação de vocês é essa. E a reforma desse quarto te ajudaria muito? Ajudaria sim, para pintar, ficar mais melhor, para ficar menos quente. E também tentar forrar o telhado, para parar de... Porque cai terra na minha cabeça, quando eu estou dormindo, já aconteceu que cai terra na minha boca. Mas eu não ligo, não. Eu procuro fazer o melhor para tentar correr atrás, para arrumar o quarto. Mas se não der certo também, eu vivo o desejo que a gente pode mesmo. Eu acredito na cura e quero mudar a minha vida, voltar, as coisas eu fazia normal. Não voltar a ser DJ, que eu já quis parar mesmo. Mas ter pelo menos poder andar por dentro da minha casa, poder sair para ir num parquinho. Hoje a senhora precisa de tudo quanto é ajuda? De tudo quanto é ajuda. De tudo. O que tanto está faltando? O que está faltando mais é dinheiro para mim ver, né? Porque eu tenho de... Agora mesmo eu tenho que pensar. Eu já quase não estou dando conta de locomover. Eu mais vou ter que pagar uma pessoa para ajudar e eu banhar ele. Porque eu não dou conta. O meu marido está doente. Isso tudo eu penso.